Muito bem pessoal, bom dia para todos. São 11 horas em ponto, a gente vai começar hoje bem em cima aqui da marca porque a gente fez um piloto dessa aula de hoje e assim como a aula anterior a gente percebeu que a gente tem bastante conteúdo, então a gente está correndo risco de estourar o tempo de novo. Então a gente começou um pouquinho mais cedo, às 10h45, fazendo aí um breve recapitulando das duas aulas anteriores, do dia 6 e do dia 13 e agora a gente vai começar a terceira parte que é o checklist da implantação, tá bom? Eu estou vendo aqui as pessoas que estão presentes, basicamente quase todas já estiveram nas aulas anteriores, então eu vou encurtar um pouquinho essa parte aqui de a gente falar de quem nós somos, por que nós estamos aqui, eu acho que quem não estava aqui na sessão anterior era a Aline, que está aqui online ainda, a Sueli estava, já estava no anterior, a Simone já estava, a Cassandra também já estava, a Fernanda já esteve também com a gente, eu acho que não me deu na primeira aula, enfim. Se alguém quiser, Aline, se você quiser se apresentar para a gente, Aline, só falta você para a gente conhecer melhor. A Simone já te entregou, falou que você trabalha na HSM também, então, enfim, acho que todos também já me conheceram nas demais turmas, eu tenho um tempo aí, dez anos de experiência com educação corporativa, e estou aqui contribuindo, trazendo um pouquinho da experiência que eu tive nesses anos em implementar projetos de educação corporativa. Está aqui comigo hoje o Marcos da 42 formas, ajudando aí, que vai ajudar a gente na facilitação aqui da, enfim, do chat, que é uma ferramenta que a gente usa bastante durante essa aula, e também, no final, a parte sobre fornecedores, quem vai falar com a gente é o Marcos hoje, então, no finalzinho da aula, eu vou passar a palavra para ele, para essa parte mais prática aí de como selecionar e procurar, enfim, selecionar fornecedores para o projeto de educação corporativa. Tá bom? Bom, como vocês já sabem, a gente começou no dia 6, com a confronto de tendências e essências, passamos no dia 13 para o caminho da aprendizagem nas organizações, falando aí, essencialmente, da cadeira e aprendizagem, e hoje a gente vai entrar em um campo mais prático. O caminho que a gente tem feito é exatamente esse. A gente tem vindo de um campo mais teórico, e cada vez mais entrando na prática do projeto. E hoje não vai ser diferente. Então, quer dizer, hoje a gente vai ter um breve, hoje é mais prático do que teórico, a gente falou isso também nas aulas passadas. A gente vai passar para uma breve contextualização, uma provocação, na verdade, que a gente vai fazer com vocês, e a gente vai partir para atividade, para a estrutura de hoje, ela tem muito a ver com a questão de entender um pouco o conceitual, mas já partir para uma dica prática. E os quatro pontos que a gente vai ver hoje, durante essa uma hora que nós temos pela frente, é justamente entender a natureza do desafio. Então, assim, a gente vai falar hoje de... Tá bom, então eu tenho uma implantação de educação corporativa para fazer. O que eu preciso fazer? Oi, a Marina está entrando também. A gente vai entender que cultura e liderança são os dois pilares dessa mudança. A gente vai entender qual é a natureza dela, entender que cultura e liderança são os pilares. A gente vai ver depois as quatro dimensões da implantação de um projeto. E depois o Marcos vai entrar com essa questão de dicas práticas para seleção e gestão de fornecedores. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Oi, Eraci, tudo bem? Bom dia. Conseguiu chegar a tempo? Você perdeu a apresentação que você já viu duas vezes. Pra ser só isso. Tá bom? Chegou a tempo, sim. Ótimo. Muito bem, então, como eu falei, hoje é um campo um pouco mais prático, mas eu vou começar, como eu fiz as outras vezes, com uma provocação. E a provocação de hoje é um pouco nostálgica até, na verdade. A gente vai falar um pouquinho desse filme aí com o Kevin Costner, né? O Campo dos Sonhos, em português. Não sei se todos vocês lembram desse filme. Se alguém não assistiu esse filme, eu descobri ontem que o Marcos nunca assistiu esse filme, o que me chocou aqui, na verdade. Mas se vocês não lembram desse filme, o Kevin Costner era um fazendeiro, não muito abastado, enfim, mas pagava as contas dele e tudo mais. Chegou ali. E ele começa a ouvir uma voz. E essa voz diz para ele, se você construir, eles virão. O que a voz está sugerindo que ele construa, na verdade, é um campo de beisebol. E o que eles virão são jogadores de uma liga determinada, da liga principal de beisebol, que foram suspensos, ou foram banidos da liga, porque foram acusados de entregar o jogo, um determinado jogo. Aquilo foi uma injustiça, tudo mais e tal. Então, ele começa a ouvir essa voz que diz, se você construir, eles virão. E ele não tem dúvida, vai lá, derruba a parte do milharal dele e constrói um campo de beisebol. Simples assim, né? E aí eu estou trazendo esse filme de volta aí para a gente, né? Para a gente começar a... Tem dois pontos aqui nesse filme que são bem curiosos e que vão basear um pouco essa provocação que eu quero fazer para vocês, que é... Olha, o Kevin Costner, o personagem chamado Ray, se não me engano, ele ouve essa voz e ele não questiona, na verdade, né? Ele, tipo, ouve a voz e o filme não explica de onde vem essa voz, de quem é a voz, por que ele está ouvindo essa voz. Não tem essa explicação no filme. Mas ele simplesmente ouve a voz e acha que tem que fazer e a segunda coisa é ele faz. Tipo, ele vai lá e, enfim, só porque ele acredita que tem que fazer, ele pega e faz, né? E aí eu começo a fazer algumas perguntas para vocês, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores, a participação aqui no chat é bem importante para a gente, enfim, trocar ideias e, enfim, fazer esse workshop acontecer de maneira mais legal, enriquecer um pouco mais. Pergunto para vocês, trazendo isso para o nosso mundo aqui da educação corporativa, pensando que nós temos aí o desafio pela frente de implementar um projeto de educação corporativa e acreditando que vocês que estão aqui nesse workshop falando sobre educação corporativa são da área de educação e que, muito possivelmente, vocês realmente acreditam na importância da educação, na diferença que a educação corporativa pode fazer dentro de uma empresa em termos de resultado, em termos humanos, em termos de capital humano e tudo mais. Vocês acreditam que apenas acreditar que isso é importante é o suficiente para a gente implementar um projeto de educação corporativa? É o suficiente para a gente ter condições de implementar um projeto de educação corporativa? Aqui o paralelo é o que eu faço com o Kevin Costner, que ele só de acreditar que aquilo seria importante, seria bacana, ele foi lá e conseguiu pôr para frente o projeto dele de construir o campo. Vocês vão lá, eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí. Então, apenas assim, a gente acredita, eu entendo que todos que estão aqui hoje nesse workshop acreditam na importância da educação, mas o fato de a gente acreditar é o suficiente para a gente levar o projeto adiante? Vamos lá, eu quero ouvi-los, ou lê-los, na verdade, a Beatriz, fez cadastro, mas não recebeu senha do Elivelton Pontes. O Elivelton está online aqui com a gente, inclusive. Elivelton, você resolve isso aqui com a linha no chat aqui para a gente? Enfim, apenas acreditar, não, não acredito nisso, acho que não é o suficiente. E de fato, pessoal, assim, a gente sabe que na empresa, assim, por mais que nós da área de educação, e não só nós da área de educação, dificilmente você vai perguntar para alguém na empresa, falar assim, educação é importante? O Elivelton está resolvendo aí já para a gente. Acredito que não. Eu estou um pouquinho antes, viu Natália, eu estou falando assim, você acha que a nossa crença da importância da educação é importante para comover a empresa, para, enfim, engajar a empresa, e é isso que a gente está ouvindo aqui, então o Marcos, a Cassandra, a Marina estão colocando aqui, não, só a gente acreditar, não, a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, a gente tem que se preparar para essa ação, né, e vamos acreditar agora que a gente foi e conseguiu pôr o nosso projeto para frente, conseguimos implementar o nosso projeto, mesmo só acreditando, tá bom? Aí a segunda pergunta, ela é até um pouco mais interessante, mais provocativa que essa, e se você construir, né, eles virão aqui, eles no caso são os nossos alunos, se você de fato conseguiu, derrubou seu milharal, construiu o seu campo de base, e os seus alunos virão? Como vocês acham que isso acontece dentro da empresa? Você construiu lá o seu campo de base, sua plataforma, o seu projeto de educação corporativa, isso é suficiente para trazer os alunos? A Fernanda acha que não. não basta. É, no fundo, pessoal, o que a gente está falando aqui, é que existem dois grandes, dois grandes pontos aqui, né, a gente tem que se preocupar sim, em fazer um bom trabalho, é preciso fazer mais, é o que a senhora está dizendo aqui, a gente tem que fazer sim, um bom trabalho, é, no que diz respeito a, enfim, a sensibilizar a empresa inteira, para o esforço de construir um bom projeto de educação corporativa, mas quando esse projeto está construído, a, na verdade, apesar de, provavelmente ter sido um grande desafio colocá-lo de pé, é, não para por aí, na verdade, começa aí de novo, né, então a gente tem um ponto bem importante, pensar que implementar um projeto de educação corporativa não acaba no lançamento do projeto, então essa é a provocação, e eu vou continuar um pouquinho com essa questão do, e se você construir eles virão, e trazer um outro ponto aqui, que é um estudo do MES Center, ah, eu acabei não colocando, uma clínica que agora a STD virou a ATD, mas com essa pesquisa que eu puxei até um pouco antiga, de 2001, o que que eles fizeram? Eles fizeram um estudo sobre um curso obrigatório oferecido em e-learning, numa empresa, que já tinha alguma cultura de e-learning, tá, e aí esse estudo mostra um número assim, que mostram que de fato, se você construir, e não fizer nada a respeito, eles não virão, então o primeiro dado que a, me assustou Marcos, o primeiro número que eles trazem é, do total de alunos possíveis para o curso, 30% simplesmente não comparecem, ou não fazem o primeiro login, simplesmente isso, simplesmente acontece isso, aí dos que comparecem, 20% tem dificuldades técnicas, então assim, dificuldades de toda a natureza, então não tem som no computador, não tem placa de vídeo, não tem plugin, computador trava, enfim, diversos tipos de problema, dos que sobram, 10% são interrompidos por tarefas, nas suas mesas, e nunca mais voltam, o e-learning, ele tem essa característica, em relação, a educação digital, na verdade, em relação à educação presencial, que presencial, você vai lá para uma sala, você na teoria, meio que se isola, do mundo do trabalho, e isso ajuda um pouco, na concentração, ajuda você um pouco, a não fugir, o e-learning, ele está sujeito, você está aqui nessa tela, está disputando o teu espaço, na tela ali, com o Outlook, com os e-mails que estão chegando, com outras tarefas, que estão abertas ali também, uma planilha, enfim, e por isso, que quando a gente planeja, a educação à distância, a gente tem que ter isso na cabeça também, né, oi pessoal, não estou conseguindo ver o vídeo, já habilitei o flash, você dá um help aí, Marcolina? O que mais? 20% das pessoas encontram, algum obstáculo no material, então assim, não tem o apoio pedagógico suficiente, tem uma dúvida, que não é respondida, e isso faz com que ela traga ali, naquele momento, 20% abandona o curso, porque o conteúdo é irrelevante ou redundante, aqui é um link direto, né, com o nosso conteúdo da primeira aula, sobre relevância, né, lembra quando a gente falou assim, ah, o problema da minha empresa é o engajamento, muito provavelmente, o problema da sua empresa não é o engajamento, o engajamento a gente falou na primeira aula, que ele é um sintoma, e provavelmente a causa desse sintoma é a relevância, né, e aqui mostra que 20% abandonaram o curso, porque o conteúdo é irrelevante ou redundante, 20% abandonam porque o treinamento é considerado baixa prioridade em relação, essa frase é ótima, ao trabalho de verdade, né, então assim, é obviamente um problema cultural, de entender que educação é uma coisa, trabalhar é outra coisa, que não se misturam, e que normalmente um atrapalha o outro. Outro ponto é, 30% do que pode ser aprendido é desperdiçado, porque as pessoas não aprenderam a aprender, aqui é um problema de planejamento, né, e 50% do que é aprendido é esquecido antes de colocar em prática, esse é um ponto importante, ele acontece tanto em presencial, quanto nas iniciativas digitais, ou no e-learning, que é a distância que você tem entre o fim do treinamento com colocar aquele novo conhecimento, aquela nova habilidade ou competência em prática. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, em um treinamento de vendas, o vendedor pode aplicar aquelas técnicas no dia seguinte, mas de repente é um treinamento sobre um processo, como por exemplo, de como pedir reembolso de despesas de viagem, e você vai ter que ir para pôr isso em prática, se você não viaja constantemente pela sua empresa, talvez você tenha que esperar até a sua próxima viagem, para você voltar dela com as suas notas fiscais, para daí lançar isso, quer dizer, pode levar quatro meses para isso acontecer, e aí você já não lembra mais como isso funciona, então, 50% do que aprendido é esquecido antes de se colocar em prática. E o que sobra para a gente? Então, vamos lá, na matemática é assim que funciona essa conta. Se você não fizer nada de diferente, nada para... Se você simplesmente colocar o curso no ar, mesmo como obrigatório, que era o caso desse estudo aqui, em média, você vai ter um engajamento de 9%. Você vê que quando a gente fala, e isso apareceu bastante na pesquisa que a gente fez, no formulário de inscrição aqui do workshop, apareceu bastante gente que fala assim, ah, um dos grandes desafios aqui da minha empresa, é engajamento. Vocês veem que, de fato, o engajamento é um desafio, ele se torna um desafio, porque ele tem vários fatores que impactam em engajamento, né? Então, assim, desde dificuldades técnicas, a relevância, enfim, o aluno não está preparado para aquele treinamento, e assim por diante. Então, assim, eu queria trazer esses números para vocês antes, de a gente entrar aqui na questão dos dois pilares, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que está na nossa mão fazer o projeto acontecer, né? Planejar isso, fazer um planejamento bom e fazer uma execução melhor ainda, né? Agora, como eu falei, esse workshop aqui, ele está bem focado nas pessoas que precisam implementar um projeto de educação ou reinventar o seu projeto de educação, ou fazer com que ele se ressignificar, incrementar com atividades digitais, learning, enfim. E para isso, né, como a gente falou, e também esse foi o principal ponto apontado no formulário de pesquisa que a gente tinha na descrição desse workshop, muita gente colocou que a mudança de cultura dentro da empresa era, sem dúvida, o principal desafio. E é o grande desafio mesmo, né? Porque praticamente todos os outros desafios estão, de alguma forma, ligados a essa mudança de cultura, né? E para falar de cultura, assim, a cultura empresarial é uma coisa muito complexa mesmo, mas existem dois pilares, que se a gente entender esses dois pilares, a gente, é praticamente o nosso pareto aqui nesse entendimento da mudança de cultura dentro da empresa, que é entender um pouco de como a empresa pensa, de como os valores da empresa, eu estou chamando isso de cultura, talvez fique um pouco até redundante, mas quando eu falo de cultura agora, estou falando desses valores que a empresa tem, como a empresa pensa, isso é acumulado a partir das experiências que a empresa teve no passado, e em relação às lideranças, a gente vai ver que não é só os executivos e tudo mais. E aqui a gente vai entrar um pouquinho, a ideia aqui é dar algumas dicas para vocês de como olhar para a cultura e liderança sob o ponto de vista de quem precisa implementar um projeto de educação, tá? Então, como a liderança e como a cultura influenciam o caminho que a aprendizagem faz dentro da empresa, tá legal? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão... Chrome... Então, não está rolando... Estão ajudando a preciso aqui, né, pessoal? Bom, então vamos entrar em cultura, que é o primeiro ponto aí. Aqui, pessoal, a ideia é ajudar vocês a avaliar o terreno antes de colocar o projeto para andar, antes de colocar o projeto de implantação para rodar. É super importante que vocês saibam onde vocês estão pisando, que tipo de dificuldade vocês vão encontrar. Então, aqui a gente listou algumas perguntas para essas quatro categorias, cultura, infraestrutura, competências de governança, que podem ajudar vocês a investigar isso na prática na empresa de vocês. Obviamente, assim, vocês conseguirão pensar em outras perguntas quando vocês começarem a responder essas perguntas. Virão outras na cabeça de vocês e que provavelmente vão ajudar também a fazer um mapinha mais completo da organização de vocês. Então, vejam. Aqui a gente está falando de coisas... De qual é a definição que a sua organização dá para o desenvolvimento. A gente fala um pouco da experiência anterior da organização em relação à cultura, né? Na empresa de vocês, quem é considerado o responsável pelo desenvolvimento, pela aprendizagem, né? É a organização que é vista como essa... Maravilha, Aline. Não tem problema. Então, Aline, Beatriz, Regina e eu conseguimos estar bom. Então, estamos considerando vocês como três. Se tiver uma eleição aqui, o voto de vocês vai contar três. Beleza. Então, como aprendizado... Quem é considerado responsável? Existe na organização aquele sentimento de que o próprio profissional é responsável pelo seu desenvolvimento? Ou a empresa tem aquele pensamento super paternalista, né? Não, a empresa que tem que fornecer sempre. Eu não estou dizendo que uma coisa é certa, outra coisa é errada, uma coisa é melhor, outra coisa é pior. Aqui, o caso é você entender qual é a realidade da sua empresa. Porque é essa realidade que você vai... Com essa realidade, você vai ter que trabalhar, tá? Não com o mundo ideal. Isso aqui é super importante, pessoal. Então, o que a organização média valoriza? Então, em relação... Obviamente, em relação a treinamento, então, a presença, certificação, pontuação e teste, para que usa esse resultado? Que outras experiências a organização já teve com iniciativas digitais e aprendizagem? Enfim, sobre a cultura de aprendizagem, muitas outras perguntas podem ser feitas aqui, tá, pessoal? Bom, sobre infraestrutura, aqui a gente entra num campo bem terreno mesmo da implantação de um projeto de educação corporativa, né? Mas, assim, super fundamental também. Você não pode começar a pensar em implantar um grande projeto, tudo mais, sem conhecer a realidade de infraestrutura da sua empresa, né? Então, por exemplo, um exemplo bem básico, qual é a configuração padrão dos computadores da sua empresa? Se a gente está pensando em e-learning, em iniciativas digitais, a gente vai depender também dos devices, né? Ah, meu projeto vai ser prioritariamente, vai ser mobile first, por exemplo. Tá bom, mas qual é a base de smartphones que você tem, então? Você sabe qual é o principal aparelho? Alguns aparelhos, isso é interessante também, alguns aparelhos que aparentemente são muito modernos, eles deixam de ter alguns recursos que até surpreendem, na verdade, né? Existem aparelhos, por exemplo, da Motorola, os aparelhos mais modernos da Motorola, por exemplo, eles não têm aquela função que mede o movimento. Então, por exemplo, se você quer fazer um projeto de realidade virtual, que você põe o celular na frente do óculos e gira, esse celular não tem esse giroscópio, chama isso, Marconino? Isso, eu já estou colocando... Aham, muito bem. Então, assim, você tem que entender até onde vai a sua estrutura para você conseguir oferecer coisas que realmente, enfim, possam, não atrapalhem depois a sua implantação, né? E aí é aquela coisa, assim, todo mundo que tem acesso ao computador, tem empresa grande que não tem, né? Por exemplo, se você tem uma frota de caminhoneiros, é muito provável que eles não tenham acesso ao computador fácil, pelo menos, né? Ou no escritório, eles não têm o escritório, na verdade, né? Como eles vão logar? São coisas assim, você vê que são coisas bem... São perguntas bem, assim, ligadas à base da implantação do projeto, né? Eles poderão acessar de casa? Aqui o verbo poder, ele está com dois significados, tá? O primeiro poder ali é de eles conseguiriam acessar de casa, então, ou seja, não vai ter nenhum firewall que vai barrar a entrada deles, não vai ter nenhum tipo de recurso que vai impedir que eles entrem de casa. E o segundo significado do verbo poder aqui, poderão acessar de casa, a empresa vai deixar que eles acessem de casa, muitas empresas não permitem o acesso de casa ou fora do horário de trabalho por considerar que isso pode gerar passivo trabalhista, por exemplo, né? Então, isso é um detalhe importante para a gente perguntar também. Aí, com exemplos de competências aqui, as competências, as habilidades que a empresa tem ou não tem, enfim, você tem que investigar, para a implantação de um projeto, né? Então, tem gente que é capaz e disponível para dar esporte técnico, como você vai recrutar aí agentes de mudança, né? Você já mapeou quais áreas que vão ser afetadas no primeiro momento? Isso é importante também. Quem vai gerenciar o processo de gestão da mudança? É você que vai fazer tudo isso sozinho ou vai ter gente te ajudando? Quem vai supervisionar o processo de comunicação? Você vai ter apoio da área de comunicação interna da sua empresa? Então, são perguntas que vão te ajudar a mapear o tamanho da dificuldade que você vai ter. Em relação à governança, tem um time responsável por e-learning? Ou é o pessoal de treinamento? Ou é o pessoal de treinamento? Às vezes é uma pessoa só, né? Que é o pessoal de treinamento. Depende do tamanho da empresa, isso é bem comum. É isso aí, precisa. Pelo celular, normalmente funciona muito bem aqui a plataforma. Quem será responsável pela escolha e gestão dos fornecedores? Quem será responsável pelos padrões? Aqui você está tentando descobrir se você vai fazer esse projeto sozinho ou vai ter a ajuda da empresa. Ou se a empresa vai se engajar junto com você. E é claro que esse engajamento vai depender muito de como a cultura da empresa está direcionada para isso. Vai depender muito do tamanho da empresa e vai depender de como você engajou as lideranças nesse processo. Que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. No fundo aqui, existe uma série de perguntas que você pode fazer. É importante que você olhe para esses quatro categorias, né? A cultura, a infraestrutura, as competências e a governança. Mas também, e a ideia que você, a partir desses questionamentos aí para a cultura da sua empresa, você entenda quais são os sinais que a tua organização te dá de que você vai ter um projeto mais fácil ou mais difícil de implementar. E para a gente ver exemplo de como você faz isso, eu criei quatro exemplos aqui, tá bom? De você pensar em situações dentro da sua empresa e tentar entender se aquele evento, se aquela situação te mostra um sinal positivo e sim, a empresa está favorável, é um terreno fértil, vai ser um terreno fértil para o teu projeto de educação corporativa ou se você vai encontrar mais problemas do que você imaginou, né? Então, um exemplo que a gente pode usar é, pense que a tua área de produtos ou tua área de marketing está lançando um novo produto e é um produto importante para a empresa. Quando ele faz isso, pense em coisas que já acontecem na sua empresa, tá bom? Pense no último grande produto que a sua empresa lançou. Quando lançou, a área de treinamento ou o RH, dependendo do tamanho da empresa, foi envolvido antes, né? Para que pudesse pensar em como ia capacitar as pessoas, os vendedores, a empresa, como ia se preparar para esse lançamento. Se sim, isso é um sinal super positivo de que já está incutido na cultura da empresa a importância do treinamento, né? O suporte que o treinamento pode dar para o negócio. Agora, pode acontecer também, cada área fica, vou sinal negativo, né? Cada área fica responsável por criar e aplicar os seus próprios métodos de treinamento. Ou seja, marketing não está preocupado se você vai treinar ou se você não vai treinar. Na verdade, a mensagem aqui é, se você acha importante treinar, treine, né? Mas não conte comigo. Então, é um sinal, não é um sinal de que o treinamento nunca vai funcionar nessa empresa, mas é um sinal de que as pessoas não estão tão convencidas de que o treinamento pode realmente ajudá-las a melhorar o desempenho de um produto, por exemplo, de venda de um produto. Outro exemplo. A organização pretende lançar novas iniciativas organizacionais que priorizam o e-learning. Então, pense naquela... Isso acontece bastante. Vem uma ordem da diretoria e fala assim, agora a gente vai... Nosso treinamento, a gente vai migrar tudo para e-learning, né? Isso pode ser bom e isso pode ser ruim, tá, pessoal? Olha só que coisa interessante. Se você percebe que no discurso, nesse discurso, não, agora tudo vai ser e-learning ou vamos migrar muita coisa para e-learning, se você percebe que o discurso está direcionado a, de fato, incrementar, melhorar a experiência, trazer novos recursos, isso é um bom sinal. Mas se você percebe no discurso, o único objetivo, o objetivo mais claro é cortar custos, isso pode ser um problema, na verdade, né? Porque, enfim, a gente entende que pensando na cultura, isso pode representar que a gente está falando de uma empresa que não valoriza o treinamento como deveria, né? Então, assim, são exemplos de questionamentos que podem ser feitos para você descobrir qual o nível de dificuldade que você vai ter. Eu coloquei mais dois aqui, vou passar rapidinho por eles também. Então, a visão dos supervisores e gerentes de linha em relação ao treinamento, né? Então, aqui é aquela história do treinamento é legal, mas não pode atrapalhar o trabalho de verdade, né? Que é o sinal negativo, ou não. Então, esses supervisores já pensam que treinar faz parte do dia a dia e faz parte do ciclo, né? Faz parte do ciclo aí da turma, né? A Priscila está falando aqui, trabalhei oito anos em uma empresa de educação corporativa e um dos maiores problemas dos meus clientes era engajamento. Levar o colaborador para a universidade, curso nem sempre é uma tarefa fácil. Sobre boas práticas. Priscila, a gente vem conversando bastante sobre engajamento e sobre, enfim, o que gera engajamento, qual é o ponto em relação ao engajamento, né? E o que eu tenho defendido aqui no workshop é que o engajamento, na verdade, é um sintoma. As causas, você não tem um... o engajamento não é um problema, as pessoas não se engajam. As pessoas não se engajam por algum motivo. No primeiro workshop, na primeira lição, na primeira aula aqui que a gente teve no dia 6, a gente tratou bastante esse assunto falando da relevância, né? Eram três essências, tá? A gente pode até retomar isso depois com um pouquinho mais de tempo, mas eram três essências da educação e a primeira delas é a relevância. Então, se você consegue mostrar para a empresa e para o aluno que determinada iniciativa tem relevância para ele, você aumenta muito a chance de ele entrar, né? O segundo ponto é a personalização ou a personalidade ou a personalização da experiência de aprendizagem, né? Então, se você faz... você mostra para ele que tem relevância, se você consegue desenhar e executar uma experiência de aprendizagem naquele assunto que mostre para o aluno como ele vai superar a dificuldade dele para alcançar aquele objetivo, você também ganha mais chance de ter um engajamento. No fundo, o que a gente conversou nesses três dias de workshop, eles impactam o engajamento. Como a gente falou no comecinho dessa aula, quando a gente mostrou os motivos pelos quais o engajamento médio de uma turma de e-learning é obrigatório, se você não fizer nada de diferente, fica em 9%, tá? Caso você não tenha assistido as primeiras aulas, a gente tem elas gravadas aqui na própria plataforma. Na entrada aqui, no dia de hoje, o pessoal da EAD Box ocultou as duas primeiras aulas, só para a gente não... para não confundir a entrada para essa aula aqui, tá? Mas no fim dessa aula, essas aulas anteriores já vão estar disponíveis também. E essa aula a gente está gravando também, então caso você queira voltar um pouco na pesquisa que eu mostrei no comecinho da aula, também vai ajudar bastante. Enfim, pessoal, assim, esse exercício dos sinais positivos e negativos, é importante que você tente trazer situações da sua empresa para eles e colocar qual seria um sinal positivo em relação a esse evento, a essa situação aqui na minha empresa, e qual seria um sinal negativo, né? E entender se você está mais próximo do sinal positivo ou se você está mais próximo do sinal negativo. De novo, se você está mais perto do sinal negativo, não significa que não dá para fazer, significa que você vai ter mais trabalho, né? E até na própria chamada, workshop, quando eu comentei a questão do maior desafio colocado pelos participantes, que era a mudança de cultura, a mudança de cultura é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha mesmo, tá bom? Eu vou ter que dar um F5 aqui para mim, porque meu retorno travou também, então eu sei que vocês estão me vendo. Enfim, então sobre cultura, pessoal, são esses pontos. E o segundo pilar que a gente entende que é bastante... Imagina, Priscila, vamos conversando aqui que a gente vai entendendo tudo isso aqui. A gente então começa a falar um pouco da liderança. Quando a gente fala de liderança, pessoal, a gente está falando não só da liderança formal da empresa, do CEO, dos executivos, dos comitês. Quando a gente vai pensar na implantação do projeto de educação corporativa, a Fernanda está dizendo aqui que é fundamental que todos os departamentos estejam comprometidos com a ação proposta e focados em obter resultados positivos. Mas essa energia é difícil de conseguir. Eu vou mudar um pouco a sua frase, Fernanda, e eu vou colocar aqui que é fundamental que a gente, responsável por educação corporativa, dê um jeito de fazer com que os departamentos fiquem comprometidos com a ação proposta. A gente dificilmente pode esperar que esse comprometimento aconteça espontaneamente. Não acontece espontaneamente. E a gente vai ver quase que um passo a passo de os pontos que precisam ser cuidados para que a gente trabalhe isso, tá legal? Em geral, as empresas não colocam soluções de educação corporativa como essenciais para a organização. É verdade, Cassandra. E adota procedimentos para conscientizar as lideranças. É fundamental, porém, raro de se encontrar. E a gente tem papel fundamental nisso, Cassandra, e é subliderança que a gente vai falar agora mesmo. Geralmente, trabalhar juntamente com o departamento de marketing e comunicação dá uma boa diferença, dá uma enorme diferença. Quando a gente consegue esse apoio, é um grande diferencial mesmo nos projetos. Não só porque as coisas ficam mais bonitas, mas porque eles contribuem muito com a forma de comunicar. Bom, quando a gente fala de liderança, pessoal, a gente tem que entender que são vários tipos de liderança, são várias... A gente está falando de várias pessoas, vários perfis diferentes de liderança. E o que a gente tem que entender nesse ponto é o que... No fundo, a gente tem que engajar todo mundo. Mas cada perfil de liderança vai enxergar no e-learning, no treinamento, benefícios diferentes. E é importante que a gente consiga mapear isso e entender um pouco isso, porque esse engajamento vai se dar via comunicação. E você tem que saber o que comunicar para cada perfil de liderança, tá bom? Eu separei três perfis como exemplo para a gente entender o que benefícios esses perfis esperam de iniciativas de e-learning, de iniciativas de treinamento, tá bom? Começando pelo mais óbvio dos perfis de liderança, que são os executivos, CEOs, diretores de negócio, enfim. O que eles esperam? O que normalmente esse perfil de liderança espera de um projeto de educação? Espera transformar o negócio, manter a empresa competitiva, ter o melhor time, preparar para o futuro. Lembra essa questão de preparar para o futuro? Lembra na aula passada que a gente falou da Nokia e da Navtech? Então, assim, eles não querem que aconteça aquele problema da Nokia com a Navtech. E como é que faz isso? É preparando para o futuro. Qual é o caminho bom para isso? Educação corporativa. Isso está na cabeça das pessoas. O que a gente tem que fazer é comunicar como o nosso projeto vai fazer isso acontecer. Outro perfil de liderança são os gerentes de linha, os gerentes de negócio. O pessoal que está comandando a tropa na trincheira ali. O que está na cabeça desse pessoal? Bater meta. Acho que é um dos principais coisas que está na cabeça desse pessoal. Melhorar o índice de satisfação do cliente e bater a concorrência. Ou seja, situações todas ligadas ao desempenho de negócio. Então, assim, bater meta deve ser certamente a número um desse pessoal. Então, como é que a gente comunica para eles? Primeiro, como a gente pensa nosso projeto para que de fato ele seja importante nessa questão de bater meta, de melhorar índices e bater concorrência. e como a gente comunica isso? Mostrando para esse gerente que isso vai acontecer. Olha, estou desenhando aqui o meu projeto de educação que vai fazer com que isso aconteça. E aí, um terceiro perfil que eu escolhi para trazer aqui para vocês como exemplo é o próprio aluno. Eu vou falar assim, mas meu aluno é analista, meu aluno é o pessoal do telemarketing, que é o operador de telemarketing. Eles não são líderes, eles não são líderes formais da sua organização, mas muito possivelmente, dentre eles, há muitos influenciadores. Então, é importante a gente entender também e no final das contas, muito provavelmente, esse pessoal vai ser teu público, bom, esse pessoal pode ser o teu público, o teu maior público, na verdade. Claro, existem programas focados em liderança, tudo mais e tal. O Marcos está falando aqui, está concordando com a Simone. Então, o desafio é bem grande, uma vez que a educação compartilha é meio, e não fim. É verdade, todas as atividades em meio, elas têm um pouco mais de dificuldade mesmo de serem incorporadas pela empresa. Então, assim, o aluno tem alguns detalhes, quando a gente olha para o aluno como uma liderança, ou como um público, assim, a ser bem comunicado, ele tem algumas diferenças. Ele também tem a questão de bater meta, como vocês podem ver aí no slide, mas tem outras questões também. Tem a questão de se desenvolver, do prazer de se desenvolver, da satisfação pessoal que eles encontram nos treinamentos. E tem o ponto que a gente discutiu também no encontro passado, que fala sobre se diferenciar. Então, no mercado de trabalho super competitivo, que as pessoas têm que estar sempre um passo à frente, então estar participando de uma capacitação provavelmente está te preparando para novos desafios profissionais ou até muitas vezes para você em um eventual problema, em uma crise, por exemplo, manter-se empregado. Então, assim, as pessoas enxergam essa questão da diferenciação da empregabilidade, da manutenção da empregabilidade como uma questão muito importante. E de fato é. Enfim, percebam que esses três perfis de alunos, o que a gente está vendo, na verdade, é como mostrar para eles que o meu projeto tem o quê? Relevância. De novo. Tá bom? Esse é um exercício que tem que ser feito e eu vou propor aqui um método para a gente fazer isso. Tá bom? Na verdade, eu importei esse método do treinamento do PMI, do PMBook, quando eu fiz esse treinamento lá com eles. eu achei muito interessante essa forma, é uma forma super simples de pensar em quem são os stakeholders, como eles chamam de um projeto. A gente pode trazer isso naturalmente para o nosso projeto, porque é um projeto, enfim, de educação corporativa. E pensar quem são os influenciadores, os stakeholders, os líderes que influenciam a implantação do nosso projeto. Tá bom? e aqui, pessoal, é um processo bem simples. Na verdade, eu estou até simplificando demais aqui o processo do PMI. Tem quem quiser dar uma olhadinha depois de como funciona de fato isso, como é proposto originalmente isso no PMBlock. Eu recomendo que faz, porque é um pouco mais complexo e pode ajudar também ou pode atrapalhar. Então, cuidado com isso. Antes de entrar aqui, só deixa eu ver o que a Priscila escreveu para a gente. dois erros que eu percebo na implantação quando pensam, só pensam em ações de engajamento ou no lançamento da universidade curso. Não existindo um plano de ação contínuo e é um outro erro não existir uma comunicação única entre os formatos presencial e learning. Explorando pouco questões do aprendizado contínuo em qualquer lugar. Muito bem, Priscila, foi exatamente o ponto que a gente colocou bem no começo também, que vamos supor que você consiga construir o teu projeto de implantar, lançar o teu projeto de educação corporativa. O teu desafio não acabou aí, o teu problema não acabou aí, na verdade, só está começando, porque a partir daí, fazer com que o projeto ganhe corpo, fazer com que o projeto ganhe espaço dentro da organização, você vai precisar, é um trabalho diário, é um trabalho de comunicar as pequenas vitórias, enfim, de ir consolidando o projeto de educação na veia da empresa mesmo, na espinha dorsal da empresa, de forma que a empresa depois não consiga se ver mais sem ele. Bom, voltando aqui a como a gente buscar, como a gente entender quem são esses influenciadores do nosso projeto, a ideia é bem simples, a primeira coisa é relacionar, e quando a gente for relacionar, é relacionar o nome e o cargo, tá? Então, assim, o fulano é o CEO, o Beltrano é o diretor de marketing, o outro lá é o diretor, é o gerente de linha, enfim, aqui a gente está falando de lideranças que influenciam, tá, pessoal? A gente não está mapeando os públicos, é uma diferença importante porque senão você vai cair em uma vala comum aqui quando você entrar nas classificações. Com essa lista, essa lista tem que ser exaustiva, você tem que pensar em todo mundo mesmo que pode ou ajudar ou atrapalhar o seu projeto, acho que esse é o critério que você usa para fazer essa relação aqui. Muito bem, a primeira coisa que você vai fazer é classificar esse pessoal em relação ao interesse que eles têm no projeto. Interesse talvez não seja uma palavra boa aqui para vocês entenderem o que vocês têm que fazer, mas tente pensar em mudar de interesse para preocupação. Quem são as pessoas que estão preocupadas com o seu projeto, tá? E preocupadas de toda forma, preocupadas se der certo, preocupadas se não der certo, de alguma forma tem interesse que seu projeto vá adiante ou não, tá bom? Quem são essas pessoas, das pessoas que você relacionou, qual o interesse? Então, assim, 10 é o cara que está muito preocupado com o seu projeto. Provavelmente o seu chefe, um exemplo. Ou alguém, por exemplo, de uma área de negócios que está apostando no projeto de educação para mudar um comportamento ou para mudar um desempenho, por exemplo, na empresa. Então, esse cara está interessado. Você percebe que esse cara está com um nível de interesse alto? Então, você deve graduar ele de acordo com isso. Aqui tem um ponto bem importante que é essa escala de preocupação, de interesse que você tem que fazer não é de acordo com o que o cara deveria estar. Então, o gerente de linha deveria estar muito preocupado ou muito interessado no que vai acontecer aqui em treinamento, porque isso vai impactar lá. Então, assim, mas ele pode não estar. Então, assim, é essa situação real que você tem que tentar mapear. Olha, tem um gerente de linha que não está nem aí para a gente. Então, o grau de interesse dele é zero, é três, é cinco, sei lá. Entendeu? E, em segundo, você vai pegar essa mesma lista que você já classificou em relação a interesse e preocupação e classificar em relação a poder, a caneta que essa pessoa tem na organização. Então, obviamente, o dez aí, quem que é? é o CEO. O CEO é o cara mais, tipo, se o CEO estiver muito interessado no seu projeto, você vai ter um ótimo aliado, né? E, principalmente, porque ele tem muito poder. Ele pode te ajudar muito. Ele pode dar um telefonema e fazer a área de TI trabalhar para você durante uma semana. Né? Enfim. A gente vê que vocês estão com o chat que está rolando aqui. Eu estou perdendo uma coisa. Deixa eu só voltar um pouquinho. Marina Mania, que pode fazer força-tarefa para lançar ou implementar. Isso a gente vê em todas as áreas, né? Em treinamento é bem isso mesmo. A gente vê essa força-tarefa. Eu já vi bastante isso. A força-tarefa de fazer o lançamento e depois fica meio esquecido, né? Perde força, perde recursos, perde um monte de coisa. Então, o caminho passa por aí com certeza. Infelizmente, há pouquíssimas organizações adotam os níveis três, quatro de avaliação. Ah, estão falando de avaliação. Deixa eu ver. Eu perdi alguma mensagem aqui. Ah, agora da Priscila. Mostrar a diferença, mostrar resultados, comportamentos. É um trabalho bem árduo mesmo, né, pessoal? E a Simone está realizada por isso. É importante avaliar uma solução educacional. O cliente exige uma mínima visibilidade e coerência entre presencial online. É isso aí, pessoal. Vocês estão mandando bem aqui na discussão do... Bom, tá bom. Mas como é que eu lido com esses líderes aqui? Já classifiquei todo mundo quanto a interesse, quanto a poder. o que eu faço com isso depois, né? Então, o próprio método do lado do PMI sugere como lidar com isso. E aí, você põe isso num gráfico aqui. Se você classificou de 0 a 10 as duas linhas aí, né, o eixo vertical e o eixo horizontal, você vai colocar o 5 no meio ali. Ou, enfim, montar essa escala de outra forma que você queira. e vamos olhar. Bom, aquelas pessoas que estão muito preocupadas com o meu projeto e têm muito poder são as pessoas que eu tenho que marcar reunião e mostrar como é que está o projeto, pedir opinião, dar devolutiva, envolver mesmo, né? Então, assim, o PMI chama isso de gerenciar. Eu acho que é até mais para o gerenciar envolver e fazer com que essa pessoa sinta que ela está participando, sinta que as preocupações delas, os interesses delas estão sendo levados em consideração, né? Se você tem ali, aí, aquelas pessoas que estiverem no quadrante muito interesse, estão muito preocupadas, elas têm pouco poder, é interessante você manter esse pessoal informado, porque essa questão de poder, ela muda, né, com o tempo na organização. Então, é importante você manter as pessoas que estão preocupadas de alguma forma no seu projeto, interessadas de alguma forma no seu projeto, informadas do que está acontecendo. Bom, é... O Marcos concordou com a Marina, né? É a história do consultor que a gente falou no comecinho. As pessoas acham que depois o projeto vai andar sozinho e tal, porque teve um lançamento bacana, principalmente se o lançamento foi bacana, né? Quando o lançamento é bacana, a gente fala, agora foi, agora não precisa me perguntar, posso tirar férias, né, um dia depois do lançamento. E a Lina está falando que muitas vezes o poder da influência não tange apenas o campo formal da estrutura. Na verdade, quase nunca, né? O campo informal é o que mais pesa, na verdade, é o que é o mais difícil. O campo informal, na verdade, até arrisco dizer aqui sem muito conhecimento de causa, que é o que molda a cultura. A cultura, acho que, é muito mais moldada pelas relações informais do que pelas relações formais. É claro que ela se concretiza na relação formal, mas a relação informal é que ela ganha forma. ali, né? Então, eu tive vivências incríveis no mapeamento de stakeholders, detratores, para trazer para o projeto, dar informações, implementação do projeto. É importante entender que stakeholders podem ter operadores de chão de exatamente, é exatamente isso que a gente está falando. A gente não pode ignorar esse pessoal, né? Legal, bacana que vocês estão gostando aqui. Então, assim, até se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais, assim, com mais detalhes, com mais, enfim, com outros critérios, até nesse mapeamento das lideranças, dos stakeholders, no PMBOK, você vai encontrar isso com mais detalhes, com um processo até um pouco mais profundo. Às vezes, pode atrapalhar, fazer perder tempo demais com uma coisa que talvez uma solução mais simples como essa te ajude, mas se você já tem mais prática com isso, também pode dar um incremento aí no seu planejamento. Tá legal? Bom, então, pessoal, isso aqui é uma ideia de como vocês podem fazer isso, tá? Eu tenho certeza que com a criatividade de vocês, vocês vão conseguir também pensar em outras formas. Eu acordei hoje com dor de garganta, então estou tomando bastante água aqui, estou rompendo bastante. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir pensar em outras formas também de mapear isso. Bom, eu estou vendo aqui que já são 11h49 no meu computador. De novo, a gente está com um problemão de conteúdo, tá, pessoal? Eu tenho muito mais conteúdo. Eu vou seguir a nossa votação da aula passada e vou tocar o conteúdo. Enfim, se alguém tiver algum problema com horário, avisa a gente aqui para a gente tentar dar uma acelerada. Enfim, vamos lá. a Priscila está falando que é um trabalho de formiguinha mesmo e é muito trabalhoso. Os clientes ficam frustrados sem ao menos tentar planejar as explanações. Isso aí. E um outro erro também é não acompanhar os indicadores. Esse assunto assusta um pouco. Já vi um projeto com um ano de duração e o cliente não acompanhar nenhum número. Isso é grave mesmo, né? Isso é a fórmula para você, para o teu projeto não durar mais do que um ano. O fato, pessoal, que a gente está colocando quais são os erros e tudo mais e tal, a gente não está querendo crucificar ninguém, olhando para um projeto e crucificar as pessoas porque a gente sabe que além de ser um trabalho de formiguinha como a Priscila está colocando aqui, é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito difícil e ele é diariamente difícil. Não tem um dia fácil na indivisão corporativa, não. Bom, então a gente, a partir do momento que a gente entendeu qual é o nosso terreno, qual é o, enfim, o que nos espera na cultura da nossa empresa e com quem a gente pode contar, quais são as habilidades que a gente tem. Priscila, a gente não tem uma lista de contatos, a gente pode depois criar um grupo para continuar trocando isso via Facebook ou, enfim, aceito sugestões de vocês para a gente continuar essa troca depois também, tá? O que a gente vai fazer também depois aqui, até aproveitando o gancho da Priscila, como a gente trouxe algumas ferramentas práticas para ajudar na implantação, como, por exemplo, essa análise dos stakeholders ou na aula passada do mapeamento da cadeia, aquele processo das essências, de como foi o trabalho de relevância, pessoalidade e a conectividade do teu projeto, a gente está aqui correndo aqui em paralelo com as aulas para criar materiais de apoio, de apoio, como se diz, enfim, materiais de apoio prático para vocês também, tá legal? Um webinar sobre resultados, a gente pode, vamos fazer no final do workshop aqui um brainstorm que a gente pode fazer para continuar trocando aqui, tá bom, pessoal? Bom, então retomando, estou entendendo então que vocês já, a gente já entendeu os desafios que a nossa organização vai colocar para a gente, a gente já entendeu quais são as nossas capacidades, quais são as nossas competências, o que a gente tem de infraestrutura, a gente já mapeou a liderança, outra coisa que a gente já fez também antes de entrar nas quatro dimensões, a gente já fez aquele processo de olhar para a relevância, para a personalidade e para a conectividade do projeto, a gente viu lá na primeira aula, isso é obrigatório, tá, pessoal? Não dá para entrar aqui nas quatro dimensões sem ter feito aquela análise que a gente fez na primeira aula, é recomendável que se tenha feito um mapeamento da cadeia, que não é obrigatório, tá, porque as perguntas podem ser respondidas só com a primeira parte, mas se você fez o mapeamento da cadeia, certamente você está preparado para fazer, para proporcionar uma experiência muito mais legal para o seu aluno e fez tudo isso, a gente pode então entrar aqui nas dimensões da implantação, tá bom? A gente criou essa questão das dimensões da implantação primeiramente, falando assim, a primeira aplicação que a gente usou para essas dimensões foi para criar projetos de educação para consumidor final, então no B2C, produtos de educação, mas a gente olhando para eles a gente adaptou isso para o mundo do corporativo porque a gente entende que isso funciona também quando você pensa em implementar um projeto. Basicamente, as quatro dimensões falam sobre domínio que é o que você vai ensinar, a gente vai entrar em cada um deles, não se preocupa não, didática que é como você vai ensinar isso que você precisa ensinar, as ferramentas que é onde você vai ensinar e como você vai viabilizar na verdade e promessa, então por que você vai ensinar isso que você vai ensinar? A gente até fez uma discussão que eu vou revelar aos bastidores aqui para vocês hoje, a gente teve alguma discussão aqui antes do workshop, minutos antes do workshop, se promessa viria mesmo depois dos outros, porque isso aqui eu estou propondo uma ordem, então você tem que primeiro ver domínio, segundo ver didática, terceiro ver ferramentas e quarto ver a promessa, por que quarto ver a promessa aqui? Porque na promessa a gente vai ver que vai surgir o plano de projeto, o plano de implantação, mas a pergunta, o nosso questionamento, a gente está sempre questionando, eu recomendo que vocês façam sempre isso também, o Marcos trouxe esse questionamento, na promessa também na hora de a gente ver o propósito, e se eu estou vendo o propósito, não deveria ver o propósito antes de ver o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar e onde eu vou ensinar? Enfim, provavelmente sim, mas eu estou entendendo também que você já fez isso quando você estava avaliando a cultura, enfim, quando você estava pensando no seu projeto, tá bom? mas aqui fica um lembrete para vocês pensarem, para vocês terem em mente que pensar no propósito é de fato uma tarefa super importante, porque é isso que você vai comunicar no fim das contas, você não vai conseguir fazer uma comunicação boa, uma comunicação que vai engajar os seus públicos se você não tiver pensado num propósito relevante para a sua empresa, tá bom? Então, o Rafa está dizendo a gente pode criar um... Ah, o pessoal da ED Box é ligeiro demais, está criado o grupo, o Marcos, já temos um grupo para continuar nossas discussões, depois a gente vai entrar lá. Vamos sim, Rafael, a gente continua a discussão por lá. Bom, então continuando aqui, domínio didática, ferramentas e promessas. Eu vou entrar em cada um deles para trazer os pontos que eu acho que são fundamentais. Na verdade, pessoal, quando a gente criou isso tudo, domínio é um curso, didática é outro curso, ferramentas é outro curso e promessas é um outro curso. Aqui estou trazendo para vocês o que é isso, é quase um descritivo deles e qual é a principal preocupação que você pode ter no momento que você está pensando na implantação do seu projeto, tá bom? Enquanto, eu vou só fazer uma pausa aqui, o Marcos, fazia um favor para mim, cara? Preciso de água, porque o meu garganta está matando aqui. Sabe de pegar? De novo, pedindo um help aqui para o Marcos para conseguir continuar falando. Bom, então o primeiro ponto aqui é o domínio, né? no domínio, pessoal, então o que a gente vai ensinar? E aqui tem dois pontos super importantes, né? Do que a gente tem para ensinar. A gente tem que ajudar com a educação corporativa a empresa atingir seus resultados hoje, né? Acho que um primeiro ponto é esse. Mas a educação corporativa, e a gente discutiu isso na aula passada, ela tem sim um papel super importante também quando a gente pensa naquilo que vai fazer a empresa sobreviver amanhã. Então, são essas duas frases que estão aí hoje, tá? Então, nem azul. Então, o que faz a empresa vencer hoje? Então, quais são os conteúdos que você tem que ensinar? Entendeu? E onde você vai buscar isso? Você vai buscar em especialistas internos? Você vai cavar a documentação da sua empresa? Você vai explorar os processos internos nos seus treinamentos? Né? Cara, muito obrigado. Ou, ou não, e, né? E o que você vai pensar em relação à oxigenação da organização? Então, como é que você vai ajudar a, como é que você vai contribuir, como é que o seu projeto vai contribuir para que a organização se prepare para o amanhã, para continuar vencendo o amanhã, tá? E aqui, pessoal, tem a, se a gente vai ver que esse dilema entre, dilema não, essa, essa, essa confrontação, esse confrontamento, desculpa, entre especialistas internos e soluções internas, soluções externas vai sempre aparecer e não é uma coisa que uma coisa exclui a outra, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? A gente pode combinar tudo isso. A gente pode usar os nossos especialistas internos para, de fato, multiplicar um conhecimento que é da empresa, que você não vai achar no mercado e você pode oxigenar esse conhecimento com novas práticas, com tendências, com coisas que o teu mercado ou outros mercados estão discutindo também, tá bom? Então, aqui, quando você estiver discutindo domínio, uma outra dica, se você está começando um projeto, se você vai pensar na implantação de um projeto e se você tem pouco recurso nesse começo, você talvez precise priorizar algumas coisas, tá bom? A minha sugestão é que você priorize pelos assuntos, pela relevância do assunto, tá bom? Ah, então é errado ter, por exemplo, eu contratar um catálogo de cursos de prateleira? Não é errado ter que esses assuntos que estão nessa prateleira tenham a ver com assuntos relevantes para a sua empresa, com objetivos importantes para a sua empresa. Vamos pegar esse caso de Lava Jato, por exemplo, se a sua empresa é uma empresa que acabou se envolvendo num caso desse, ter um curso de ética, por exemplo, é super relevante. Então, assim, reestruturar essa questão ética na sua empresa é claro que não é o curso de ética que vai resolver o problema de ética numa empresa que está tendo um problema de corrupção e tudo mais, mas é certamente mais um tijolinho nessa parede para ajudar a reconstruir, entendeu? Então, assim, de fato, a seleção do teu catálogo vai passar por essa questão de, entender, eu vou priorizar o conhecimento de hoje, vou priorizar a oxigenação desse conhecimento, vou priorizar a relevância, tá bom? Então, domínio, a mensagem sobre domínio é essa, tá bom? E, como a gente falou, isso tem super a ver com relevância, com aquele primeiro, voltando lá para a primeira aula, tem a ver com a questão da relevância. Bom, a segunda dimensão é a didática, que é o como você vai ensinar, né? E aqui, novamente, você vai ter que pensar em que técnicas são necessárias e possíveis, que metodologias vão fazer com que a experiência do meu aluno seja melhor, se eu vou precisar de ajuda externa para fazer isso. Aqui é muito comum ver nas empresas muito grandes uma área de treinamento muito, muito forte, muito consolidada e muito capaz de propor desenvolvimento de metodologias sob medida para a empresa. Mas não é a realidade da maioria das empresas, né? A maioria das empresas muitas vezes conta com a ajuda externa para fazer isso e não tem nenhum problema nisso, né? Desde que essa consultoria entre de fato para te ajudar a ganhar o jogo. E como eu falei, aqui você está mudando a experiência, aqui você vai mudar a experiência, vai criar o leque para a experiência do teu aluno ser muito boa. Isso, obviamente, tem a ver com o que a gente discutiu lá na primeira aula com a personalização. A personalização do quê? Da experiência e da aprendizagem. Tá bom? É por esses pontos que eu falei assim, não dá para entrar nas quatro dimensões sem pelo menos ter feito aquele exercício lá atrás da relevância, personalização e conectividade do seu projeto. Eu vou dar um F5 aqui, eu estou falando sem me ver agora, eu estou operando por instrumentos novamente, mas eu sei que vocês estão me ouvindo. Então, e o terceiro ponto, pessoal, são as ferramentas, tá? As ferramentas, quando a gente fala de ferramentas, no mundo do e-learning, obviamente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é plataforma, né? É, assim, é dificílimo você evitar pensar em plataforma e em ferramentas. Aliás, vocês não devem evitar de pensar em plataforma quando a gente fala de ferramentas. Eu vou só citar algumas outras, mas a gente vai focar mesmo na questão de plataforma. Por exemplo, se você decide que vai ter, se você tem uma área interna que produz rápido de learning, por exemplo, você pode, na decisão sobre ferramentas, vai pesar a questão de, por exemplo, escolher uma ferramenta de autoria. Ou se você vai fazer cursos em vídeo internamente, que equipamento que você vai usar. Então, a discussão de ferramentas passa por tudo isso. Mas é muito, não tem como fugir de discutir plataforma, e aí, plataforma LMS ou não, tá? Onde o seu aluno vai acessar o curso, as iniciativas digitais, onde elas vão estar centralizadas, onde você vai fazer a gestão, onde você vai ter as métricas para poder falar de resultados depois, né? E a plataforma, desculpa, e a plataforma, a primeira discussão que a gente tem, essa discussão no passado, ela era muito forte, eu vejo ela perdendo força, ultimamente, até por conta dos modelos de negócio das empresas que fornecem plataforma, de ser software as a service, né? Mas existe ainda uma discussão muito grande de internalizar ou não uma plataforma, ou seja, pegar uma plataforma de mercado e trazer para dentro dos meus servidores, dentro da minha infraestrutura de TI. Isso tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você tem controle absoluto sobre o que está ali, né? Então, você tem uma questão de segurança, né? A informação é muito melhor, muito mais bem resolvida, né? Mas as desvantagens são muito grandes, né? Se a gente pensar, nós somos da área de educação e a área de TI normalmente não está olhando para a gente, a área de TI normalmente tem prioridades, tem projetos da área de negócios na nossa frente, dificilmente, se a gente não tiver um recurso dedicado para a educação na área de TI, dificilmente a gente vai conseguir implementar a LINE. O Marcos, você responde para a LINE aí, Marcos? Acho que é um problema, dá um F5 lá que normalmente resolve, que é a internet mesmo, isso é a internet. Então, se você precisa fazer uma atualização rápida na plataforma, se você precisa propor uma customização, se você precisa, enfim, às vezes até resolver problemas simples, né? Que estão impedindo o teu aluno de acessar um conteúdo, se você não tem esse recurso dedicado na sua área de TI, você vai ter problemas, você vai ter uma entrada em uma fila e sabe Deus quando você vai ser atendido, né? E aí você inverte isso, Então, quando tem a plataforma externa, você tem que mitigar aí o problema da questão da segurança dos dados, da segurança da informação. Hoje, os parceiros, eles acabam tendo muita experiência nisso, isso é um calcanhar de Aquiles em todo o projeto, então, assim, que é comum que as plataformas, elas de fato já se preparem para isso e você tem a guiaria, se for escolher a sua plataforma, você vai ter que pensar justamente em como você vai ser mais bem atendido no dia a dia do seu projeto, né? Eu vou pular um pouquinho essa parte de benchmark, de recursos essenciais e tudo mais, porque o Max vai falar um pouco disso na parte de fornecedores, nós estamos oficialmente já atrasados aqui, e ainda tem algumas coisas aqui para a gente discutir, eu acho que a gente vai acabar isso aqui antes de medir 30, mas eu peço novamente paciência como eu pedi na aula anterior. Quais são os fatores chaves aqui para você pensar em plataforma? Então, atendimento, o modelo de negócio, o modelo de suporte, a integração, se você precisa de uma integração com o teu software do teu ERP, por exemplo, e o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem aqui é uma das coisas mais importantes que é o quão vai ser difícil para você entender como funciona essa plataforma, ou para você, sua equipe, a equipe que vai proporcionar os projetos ali dentro. Então, esse é um dos pontos principais, que a plataforma pode ser super bacana, super intuitiva para o aluno, mas para você criar um curso além é muito difícil, por exemplo, entendeu? para você administrar uma turma, para você fazer, enfim, alguma coisa, você pode esbarrar em curva de aprendizagem muito longa para você. E se é uma curva longa de aprendizagem para você, vai ser para quem vier te ajudar, para quem tiver que substituir, e pode comprometer o futuro do projeto isso, tá bom? E finalmente, pessoal, a gente vai falar da promessa, né? Ah, sim, desculpa, antes de falar da promessa, lembrando que quando a gente está falando das ferramentas, aqui as ferramentas, a gente volta para aquela analogia que a gente fez lá na primeira aula, que aquelas tendências todas que a gente viu, elas na verdade são ferramentas que podem ou não estar dentro da sua caixa de ferramentas, né? E a gente não sai por aí comprando ferramentas antes de saber o que tem que consertar, antes de saber o que tem que reformar ou fazer, né? Então aqui, esse ponto tem justamente a ver com isso, então se você decide, por exemplo, no caso extremo, que o seu projeto precisa de realidade virtual, é aqui que você vai escolher a sua ferramenta, né? Mas você já decidiu isso anteriormente. Desculpa. Bom, e aí a gente chega na promessa, que é a quarta dimensão. A promessa tem a ver com o propósito, como o Romante já falou, adiantou um pouquinho na discussão, mas tem a ver também, e uma forma de você comunicar esse teu propósito, essa tua identidade, é você pensar que o teu projeto pode ter ali um conjunto de missão, visão e valores. Então, por que que o teu projeto vai existir? Qual é a missão do teu projeto dentro ali do contexto da organização? Qual é o... Qual é a visão? É a visão de longo prazo? É de oxigenar a empresa? É de fazer a empresa ser melhor em resultados? Se você estabelecer essa missão, visão e valores do teu projeto, vai ficar muito mais fácil você comunicar isso para aqueles líderes que a gente viu lá, que enxergam benefícios diferentes em cada... Que cada perfil enxerga benefícios diferentes na implantação do projeto de educação, mas isso vai estar mais fácil a comunicação com esse pessoal, vai ficar mais claro tanto para você quanto para o teu público, para os diversos perfis que você tem que comunicar. Aqui vai até aquela questão de... aquela questão de como você consegue explicar o teu projeto numa frase ou num parágrafo, isso é importante, então isso significa que está claro para você o que você está fazendo. Isso é super importante, que se você é o principal agente ali na criação desse projeto, você tem que ser o primeiro embaixador. Tem uma frase que o pessoal usa muito no varejo, em vendas, que é se você não comprou o produto, você não vai conseguir vender. e aqui na promessa entra a grande questão da implantação, da comunicação, desculpa. Praticamente tudo que a gente falou se converte a partir de agora em um grande plano de comunicação. Então aqui é como você vai ter que... o plano de lançamento que envolve muito a comunicação. Você vai ter que comunicar com os líderes, é por meio da comunicação que você vai amaciar ali a cultura da tua empresa para que o teu projeto funcione e assim por diante. E eu vou dar um... assim como a gente fez em todos os passos até agora, eu vou dar um exemplo de como você pode pensar de forma simples esse plano de lançamento. A ideia... E aí, uma coisa que a gente já até falou aqui hoje no começo, a Priscila, se não me engano, colocou isso também nos comentários dela. a gente escolheu essa frase e precisar de que é no meio do caminho havia um lançamento. Aqui no meio do caminho não é porque estava lá no meio do caminho. Não, o lançamento é o meio do caminho. E com isso eu quero dizer que o teu projeto não acaba no lançamento. Ele não é o fim da linha do teu projeto, tá bom? Mas ele é um dos principais marcos, tá bom? Isso também não dá para a gente fechar os olhos para isso. É ali que vai se dar a primeira impressão do teu projeto para toda a organização. e que então que seja muito bom. Então você pega a data de lançamento como referência e não como fim do teu projeto e você tenta estabelecer ações que antecedem o lançamento e ações que acontecem posteriores ao teu processo, tá bom? Então, isso obviamente um gerente de projeto pode te ajudar a colocar isso no papel, mas não é simplesmente uma questão de gerenciamento de projeto. é uma questão de gerenciamento até de comunicação, de, enfim, tem o projeto, né? Por exemplo, a plataforma tem que estar no ar uma semana antes, duas semanas antes do lançamento do projeto, mas o principal é você, como é que você vai comunicar as pessoas que elas acessam o treinamento por aquela plataforma e quando você faz isso, tá bom? Então, a ideia é simples aqui na verdade, então você estabelecendo lá o quando o teu lançamento vai acontecer, você coloca lá semanas antes do lançamento e quanto mais próximo do lançamento, mais fragmentado, mais granularizado vai ter que ter, então sim, você pode pensar a coisa tem que acontecer dois meses antes, um mês antes, duas semanas antes, uma semana antes, cinco dias antes, dois dias antes, um dia antes e no dia, o que tem que acontecer no dia, no dia tem que ter uma transmissão do presidente falando no lançamento, no dia tem que ter um dia antes os totens que a gente vai usar para demonstrar os e-learnings num evento presidencial e isso tem que estar funcionando e assim por diante, tá bom? Isso é uma forma, pessoal, de ajudar você a priorizar as suas ações e não deixar nada escapar ali pelo pelas mãos, né? Principalmente, se você aplicar nesse plano de lançamento tudo que você aprendeu nos passos anteriores que a gente viu até aqui, então, se você mapeou lá atrás se você tem problemas de infraestrutura, tem que estar nesse plano de lançamento ou quando isso vai estar resolvido ou como isso vai estar contornado, né? que outra solução você vai dar para resolver. Se você percebeu que você tem problemas ali para alcançar determinado perfil de liderança, nesse plano de lançamento vai ter que estar marcado ali quando isso vai ter que estar, quando você vai ter que ter convencido em que reunião que você vai participar com eles para vender o teu projeto e tudo mais. Isso vai te dar uma visão bem, bem mais ampla do projeto do que simplesmente ali os inputs e outputs de um projeto. Isso vai te dar uma visão mais estratégica do lançamento do projeto. Bom, outra questão que vai ser muito estratégica no teu projeto, muito provavelmente, vai ser como você vai selecionar e gerenciar os teus fornecedores. E aí, a gente entra aqui no nosso último ponto desse treinamento, só que quem vai falar dessa parte do treinamento não sou eu, quem vai falar é o Marcos, o Marcos dá 42 formas, a gente trabalha junto em vários projetos e quando eu fui diretor de educação do UOL Educação durante muito tempo, o Marcos foi um dos meus principais fornecedores e um dos principais motivos é que ele tem uma rede de fornecedores e ele encontrou uma forma muito hábil de resolver essa questão de como selecionar bons fornecedores e manter um bom relacionamento com eles. Então, eu escolhi, eu pedi para ele preparar um checklist rápido de como fazer isso e vou chamar ele aqui para assumir a cadeira aqui para falar isso para vocês, tá bom? A gente promete terminar esse workshop nos próximos 17 minutos, tá bom, pessoal? Muito bem, pessoal, bom dia. Eu prometo que eu não vou levar mais que duas horas aqui para falar com vocês. Brincadeira. Eu vou tentar ser bem rápido porque a gente já está com o tempo estourado. A ideia é trazer uma palavra sobre seleção de fornecedores aí para vocês, como o Caco falou. É um prazer estar aqui, eu agradeço o Caco pelo convite. e a proposta é trazer um checklist que é rápido e prático mesmo para vocês fazerem seleção de fornecedores aí no que diz respeito à educação digital, tá? E aqui eu tentei ser um pouco genérico no sentido de que vale tanto para a plataforma quanto para conteúdo, enfim. E aí, e aproveitando um pouco da base do que vocês viram até aqui, tá? Não é uma receita de bolo até porque como a aprendizagem é pessoal, né? Vocês viram isso. A escolha de um fornecedor também é. Mas eu trouxe aqui cinco passos, é uma proposta que vão ajudar a dar um norte na hora de separar o joio do trigo, ok? E atenção, tem um detalhe que assim, o como é mais importante do que os passos em si. Porque os passos provavelmente são até bastante familiares para vocês. Bom, vamos lá. eu vou começar com uma perguntinha básica aqui, gente. Quando vocês procuram um fornecedor, por exemplo, lá um cabeleireiro, um médico, um restaurante para levar alguém especial, supondo que vocês não têm nenhum fornecedor, o que é a primeira coisa que vocês fazem? vamos lá, pessoal. Como é que vocês chegam a esses fornecedores? Interação rapidinha aqui com vocês. Lembrando que são fornecedores importantes, né? Você não vai num cabeleireiro qualquer, você não procura um médico qualquer. Bom, a Simone aqui pede indicação, Cassandra indicação. Bom, pessoal, é isso aí. Na verdade, vocês pedem uma indicação. Bom, eu acho que meu retorno travou aqui, né? Bom, é isso. Vocês devem estar me ouvindo ainda, mas vocês pedem indicação de preferência para alguém próximo, para um amigo, para um parente que já tenha tido experiência com aquele fornecedor antes e que possa dar essa recomendação. Isso, inclusive, reforça o caráter pessoal da escolha, como eu mencionei antes, né? Então, esse é o primeiro passo, na verdade, conforme o conforme o checklist aqui e a ideia é que vocês desculpa, pessoal, eu perdi um pouquinho aqui o o fio da meada no PPT. Mas, então, o primeiro passo é esse, tá? E como é que vocês podem fazer isso? Conversem com os colegas do mercado que trabalham com educação digital, que possam indicar esses fornecedores com quem eles tiveram boas experiências, vocês também podem usar ferramentas de indicação das redes sociais, o Facebook, por exemplo, agora, tem uma exclusiva para solicitação de recomendações. Para quem não conhece, inclusive, o Facebook também tem um grupo chamado gestores de e-learning, que lá eles discutem bastante coisa dentro dessa área e que um dos pontos ali é que sempre tem gente pedindo e recebendo recomendações. Então, se vocês quiserem, depois eu também, quem não fizer parte, eu posso dar um caminho aí para vocês entrarem, ok? Bom, dando sequência aqui, então, o segundo passo é o que eu chamo de investigação. Ela é super importante quando você não conhece o fornecedor ainda, mesmo que esse fornecedor tenha sido indicado por alguém de sua confiança. opa, perdão, gente, eu estou um pouco, apanhando um pouco aqui do da ferramenta. Estou dando uma olhada aqui no no chat, vocês priorizam indicadores, indicações, na verdade, a Aline está falando aqui parceiros algumas pesquisas de mercado, é bem por aí mesmo. Inclusive, quando se fala de pesquisa, tem tudo a ver com a questão da investigação, que é o segundo passo que eu estou propondo aqui. A investigação, na verdade, como que geralmente eu faço essa investigação ou como que eu proponho analisar pelo menos três pontos, primeiro assim, fazer aquela pesquisa básica de internet e aí tem três pontos que podem ser avaliados. O primeiro são avaliações de quem já usou o serviço do fornecedor e aí eu não estou falando só daquelas estrelinhas de avaliação que tem nas páginas do Facebook, elas são úteis, claro, mas é importante ver a parte qualitativa, ver quem são e quantos são os seguidores daquela página, quais são os comentários que as pessoas estão fazendo, então é bem importante. O que eu estou falando aqui, qualidade de conteúdo público, bom, pessoal, a gente está falando de empresas que vendem educação digital, então os canais de comunicação dessas empresas têm que ser a primeira vitrine. Sempre vale olhar se o site é legal, se está bem escrito, se está coerente, se esse fornecedor tem um blog com conteúdos interessantes que estão relacionados ao tema, se as redes sociais trazem conteúdos relevantes, postagens relevantes que agregam valor, esse critério é um critério legal, inclusive, porque ele ajuda a refinar os filtros anteriores. E, por fim, eu acho super importante que é como o fornecedor vende o peixe. A gente está falando aqui, e desde a primeira aula o Caco trouxe aquela questão de a gente falar de tendências e essências na educação e a gente sabe que muita gente confunde essas tendências com a questão das ferramentas, quer dizer, tem muito fornecedor que faz a mesma coisa e acaba vendendo mais ferramenta, mais pirotecnia tecnológica do que uma proposta educacional. Então, é importante vocês avaliarem isso. Ele está vendendo para vocês o quê? É uma proposta educacional? Ele está preocupado com o seu público, com as suas necessidades? ou ele está preocupado em te vender uma realidade virtual ou uma realidade aumentada? Alguma coisa nesse sentido. Esse último item, inclusive, ele reverbera bastante no próximo passo, que é o contato direto com os fornecedores. Esse contato direto, gente, assim, vocês foram lá, pediram indicação, fizeram uma investigação básica de internet, e aí vocês falaram com o fornecedor, marcaram uma conversa com ele, uma call, seja o que for, uma apresentação, ele vai lá apresentar a empresa para vocês. E aí, inclusive, é um momento que vocês podem reforçar como é que ele está vendendo esse peixe, tá? Como é que o comercial chega, aborda, enfim. Esse momento também é um momento em que as pessoas pedem referências, referências, né? Ah, o que você fez antes, né? E, geralmente, claro, o comercial vai levar os melhores produções que a empresa tenha feito, naturalmente. E aí, eu acho que é só a questão de prestar atenção, não cair na armadilha do deslumbre, né? O que eu chamo de deslumbre? É justamente não entrar na onda da pirotecnia tecnológica, de comprar só porque o visual é bonito, precisa pensar no contexto disso, né? Como é que foi feito aquele projeto, né? Ele te apresenta um projeto, você pode perguntar como é que foi esse projeto, por que que vocês chegaram nessa solução, quem era o público, como é que foi contextualizado isso, tá? E, claro, gente, que o visual é importante, né? Eu falei, ah, não se deslumbrar pelo visual. O visual é importante, quanto mais bonito, melhor. Inclusive, o visual, o design ajuda na usabilidade, mas, ele não pode ser a solução, ele tem que ser parte da solução, ok? E quando referência, eu queria só fazer um parêntese também, rapidamente, que é a questão da confidencialidade, né? A gente trabalha no mercado de B2B há muito tempo e a gente sabe que as empresas, os fornecedores, em geral, lidam com informações de altíssima confidencialidade. Isso é super delicado, né? Porque, muitas vezes, o cliente pede referência, o fornecedor não pode ficar abrindo muita informação. Isso é, inclusive, um ponto para você avaliar também. Como é que esse seu pretendente a fornecedor está abrindo para você o... as informações de outros clientes, até de concorrentes, né? Porque, por aí, você vai filtrar, inclusive, vai saber como é que ele vai lidar com as suas informações confidenciais. Então, vale sempre dar uma olhada, porque ninguém vai querer ver o seu novo produto, a sua estratégia de marketing exposta aí para um concorrente, né? Bom, temos aí, depois, na sequência, o quarto passo, que é a negociação. Negociação, não estou falando de preço, tá, gente? Preço é importante, todo mundo busca isso. Só que eu estou falando de como que o seu pretendente a fornecedor negocia. Ele é transparente, ele está cobrando um valor justo pelo serviço, e aí vale sempre a conversa aí com os colegas, porque às vezes o fornecedor cobra um valor X de uma empresa e cobra um valor 3X de outra empresa só porque ela é muito maior. Quer dizer, isso faz sentido, isso é justo, é legal, e a gente sabe que as informações elas circulam no mercado. Então, é importante conversar mesmo para saber como é que esse fornecedor está lidando aí com essa questão de transparência. E aí tem um outro parêntese, Claro que negociação é uma via de mão dupla. Então, às vezes, a negociação por parte do fornecedor é reflexo de como o cliente negocia. E aí é legal vocês pensarem, como que a empresa de vocês negocia, como é que é a cultura, a gente tem falado muito dessa questão de desenvolvimento aí da parceria, a parceria, tem empresas que inclusive já se preocupando em tratar fornecedor como parceiro de negócios, em buscar uma relação ganha-ganha, que é essencial, inclusive porque vocês estão fazendo um projeto e principalmente quem está implantando um projeto de educação digital quer que o projeto dê certo. E se você tiver um parceiro do seu lado, em vez de um simples fornecedor, as chances disso dar certo são muito maiores. Bom, o passo final aqui, gente, que é a comparação, que é basicamente e provavelmente é o que vocês estão pensando mesmo, tá? Comparar os pretendentes a fornecedores com base nos quatro passos anteriores, quer dizer, vocês vão analisar um, dois, três, não sei quantos fornecedores e vão conseguir comparar como é que eles lidam com cada uma das questões dos passos anteriores. E, junto com isso também, você para tomar a decisão final, é claro que você tem que olhar qual fornecedor que melhor atende as suas necessidades, porque às vezes um fornecedor é incrível, mas ele não está preparado para suas necessidades específicas. e aí vale aquela tríade, a gente sempre avaliar o que é essencial no seu projeto, o que é importante no seu projeto e o que é desejável. E se ainda assim você não chegar a uma conclusão, se tiver um empate, se tiver um impasse aí, você também pode avaliar o que é excepcional, quer dizer, o que ele entrega mais além do essencial, além do importante, além do desejável. Enfim, gente, se vocês seguirem esses passos, acho que é um começo aí para vocês terem um filtro para essa escolha final. E uma dica aí que é óbvia, acho que todo mundo deve saber disso, é importantíssimo ter mais de um fornecedor. É sempre bom ter uma opção, mesmo que vocês tenham aquele fornecedor favorito, que seja super parceiro, que ele seja quase que sempre o único fornecedor acionado, mas é importante ter outros, porque tem que ter opção, tem que ter um backup, se o seu fornecedor principal tiver um problema, você tem quem absorva a sua demanda, se você tiver um aumento de volume muito brusco, seu fornecedor principal não consegue atender, de repente é interessante você ter um segundo fornecedor, um terceiro fornecedor. bom, eu acho que é isso, eu vou deixar aqui os cinco passos, só para a gente lembrar aí como recapitulando, foi bem rapidinho mesmo, e no mais, eu vou estar, estou aberto aí depois para responder perguntas, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, vou devolver a palavra para o Caco fazer o arremate aqui, muito obrigado pela atenção, pela paciência, inclusive com minha atrapalhada aqui nos slides, valeu demais gente. Muito bem pessoal, bom, estou só retomando aqui o chat, bom pessoal, mais uma vez, a gente acabou estourando bastante o tempo aí, foi uma hora e meia de workshop, a gente ficou com receio de, a gente fez o piloto ontem da aula, mas a gente ficou com um pouco de receio de cortar assuntos importantes, cortar tópicos importantes, então a gente optou em arriscar, enfim, estourar o tempo, mas não prejudicar o conteúdo. Eu espero que a gente não tenha atrapalhado o dia de ninguém aí, o almoço de ninguém, na verdade, praticamente na hora do almoço, e a gente queria agradecer a todos vocês que participaram nesses três dias do workshop com a gente, de quem participou de um, de outro, enfim, mas a gente percebe vendo quem está online com a gente até agora, que de fato, a maioria de vocês acompanhou os três dias e isso é muito bacana, que isso mostra que o nosso conteúdo teve coerência, nesses três dias e a gente espera poder continuar trocando com vocês, o pessoal da EDbox já criou ali para a gente uma página, um grupo no Facebook, acho que ali a gente pode continuar trocando essas nossas, essas ideias que a gente está trocando aqui no chat, mais uma vez, nessa aula também, o chat foi muito rico, a gente vai, inclusive, exportar ele aqui, a gente consegue fazer isso, essa aula foi gravada, então, a gente vai editar um pouquinho para ficar um pouco mais curto, para ficar um pouco mais objetiva, e aí, a gente vai disponibilizar essas aulas de novo aqui na própria Academia EDbox. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos que participaram, aqui estão nossos contatos, caso vocês queiram, tenham problemas ou dúvidas em relação ao conteúdo ou que a gente falou nas próximas, nas próximas, nas aulas anteriores, né, pode mandar para a gente, a gente vai estar à super disposição, e nos próximos passos aqui do nosso workshop, a gente vai preparar esses materiais que eu falei para vocês, esses checklists, enfim, essas ferramentas que a gente apresentou ao longo dos três dias, e vou pedir também para o pessoal da EDbox, para isso mais tarde, a gente passar, deixa eu passar por e-mail para todo mundo que se inscreveu, não só esses materiais, mas também uma ficha de avaliação, uma avaliação de satisfação, de reação aqui do nosso trabalho, e isso é importante para a gente melhorar para os próximos, vocês sabem disso, acho que todo mundo aqui conhece bem a importância de ter esse feedback aí do fim do treinamento, e eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, obrigado pessoal, boa quinta-feira, boa sexta-feira, bom fim de semana, e a gente se vê no nosso grupo aqui e depois no, enfim, na nossa avaliação, enfim, nos trabalhos que a gente vai fazer ainda, tá bom? Um abraço e até mais para todos.